Esse sonho representa a inveja, a inveja da felicidade alheia. Preste muita atenção, pois apesar de achar que alguém está tendo inveja da sua felicidade, fique atento ou atenta, pois isso pode ser outra coisa. Saiba que muitas pessoas enxergam as suas coisas e enxergam com muito mais valor. Elas colocam os olhos e desejam possuir, se apoderar de toda a sua felicidade. E como sempre, não caia na tolice de revelar as suas coisas, mesmo que fique com muita vontade de revelar. Você pode estar despertando na pessoa o sentimento de inveja. Não revele nada, só revela a sua felicidade se for realmente necessário. Você pode estar despertando inveja nas pessoas. Você pode estar despertando inveja.